Bom dia, bom dia Arthur, senta aqui Arthur, queria abrir os trabalhos hoje da nossa comissão, temas importantes, vamos hoje conhecer com mais detalhes, com mais profundidade a consequência de uma iniciativa dessa casa através da autoria do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que apresentou essa sugestão, se transformou numa emenda e a gente vai conhecer com mais detalhes o que o Estado vem fazendo através da Secretaria de Planejamento, aproveito para saudar meu querido amigo de longa data, secretário Nelson, e nós aproveitamos, vão ser duas audiências, hoje e no dia 2 de maio, quero aproveitar e cumprimentar, pedir para compor a mesa aqui também o deputado Carlos Macedo, que é o vice-presidente da comissão, registrar a presença da minha querida amiga também, deputada Célia Jordão, deputado Arthur, que é o presidente também da, membro dessa comissão, membro titular dessa comissão e presidente da comissão de tributação, da qual também tenho a honra de ser o vice-presidente, mais algum deputado aqui presente? Célia Jordão? Já falei. É, rapaz, primeiro eu falei dela antes de você. Se você não falasse, eu ia ficar aborrecido, presidente. Célia é uma valenciana ilustre, para você que não sabe disso, estudou na minha terra. Não sabia, não. Enfim, então, nós vamos aproveitar e vamos discutir hoje e no dia 2 de maio temas extremamente importantes. Hoje a gente consolidou conhecer melhor como que o governo, a secretaria, está trabalhando a questão do plano estratégico do Estado e também nós vamos conhecer, isso ia ser feito assim, meio petit comité, informalmente, a metodologia que a Secretaria de Planejamento está adotando em relação ao PPA. Então, quer fazer uma intervenção? É só para a gente estar preparado aqui para apresentar, presidente. Entretanto, eu acho que é só para ter uma ideia do que é o PED, de apresentação. Então, eu acredito que não haverá tempo suficiente para apresentar os dois. E a gente já se colar, embora o subsecretário de Planejamento e Orçamento que está aqui, que é o Rafael Abreu, ele veio, a gente está pronto para apresentar aqui a metodologia também, mas eu acredito que o tempo será, porque normalmente são duas horas, não é? Sem problema, sem problema. A gente se coloca à disposição para uma outra... A gente vai tocando e, se entendermos no transcurso que não vamos ter disponibilidade, a gente abre em outro momento essa discussão. A prioridade hoje é a gente, é a casa, entender melhor como que o Estado vem trabalhando a questão do plano estratégico e, obviamente, vai passar a ser um esteio, uma raiz, junto com outros instrumentos dessa comissão. Além da LOA, PPA, LDO, nós vamos ter também, aperfeiçoando o sistema de planejamento do Estado, o plano estratégico. Então, eu queria registrar e agradecer a presença do Nelson, da Lilian Lima Alves, obrigado, do Bruno Sobral, do Mauro Osório, nosso querido professor, diretor da assessoria fiscal, do Frederico Medeiros, que é diretor do Fórum Permanente de Desenvolvimento, outro importante instrumento dessa casa na relação de planejamento e com os setores, bem-vindo, parabéns aí, está assumindo essa função agora. É importante estar para e passo aqui com a comissão de orçamento. A Julieta Verleum, cadê a Julieta? Está aí? Está ali a Julieta, que é a nossa Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, está representando aqui o nosso Hugo Leal, e também a querida Simoni, que foi minha assessora, está lá na Secretaria, a gente vai ficando velho, vai vendo as crias andando aí pelos quatro cantos desse Estado. Fica velho só você, ela não. Não, eu, pô. Agradecer aqui ao ex-secretário Sérgio Rui, que está assessorando a comissão, e a contribuição dele vai ser muito importante, agradecer ele ter aceitado o meu convite. Registrar aqui um amigo de longa data também, ex-secretário de Estado de tudo, conhece cada escaninho desse Estado, cada gaveta, meu querido amigo, dinossauro Fernando Lopes, parceiro de vida, uma das pessoas mais corretas que eu conheci na vida pública. Então, feita essa introdução, eu passo já, então, de pronta a palavra para o secretário Nelson conduzir, e aí a gente vai anotando para, no final, a gente faz a intervenção, abrindo as intervenções do deputado Luiz Paulo, que foi o autor dessa iniciativa. Bom dia, presidente, presidentes, né? Presidente André Correia, presidente Arthur Monteiro, prazer estar aqui, queria cumprimentar o deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Monteiro, deputado Célia Jordão, queria fazer um cumprimento especial, se me permite aqui também, assim como você, André, a dois grandes amigos, ex-secretários de planejamento e de fazenda também, né? Fernando Lopes e o Sérgio Rui, por quem eu tenho um carinho especial, e, enfim, o respeito e a admiração, cumprimentar toda a minha equipe, especialmente da... toda a equipe aqui, tem diversos subsecretários, mas queria cumprimentar a todos em nome do subsecretário de planejamento, que coordena o... o PEDES, o Bruno Sobral, que já me acompanha desde a Secretaria de Fazenda, lá da época do... da subsecretário de Política Fiscal, com demais autoridades aqui, é bom ver diversas secretarias, porque, de alguma forma, esse é o nosso objetivo, né? Eu quero começar dizendo que o que nós vamos apresentar aqui, e que o governador lançou, é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, que tem... que são as bases para a discussão. Ele não é um plano já pronto, entregue, acabado, não. Nós começamos a discussão, e essa audiência pública, ela é muito... muito pertinente, porque é um momento de nós conversarmos com a sociedade, através da Assembleia Legislativa, conversarmos com os deputados. Eu, inclusive, sugeri ao presidente Bacelar que fizesse... até em plenário, ele ficou de marcar, para que todos os deputados pudessem conhecer aquilo que nós imaginamos, que são as bases do desenvolvimento, e não só econômico, mas, sobretudo, social, para que nós possamos alcançar melhor qualidade de vida para as futuras gerações. Então, aqui, esse plano, ele se propõe a colocar para o debate e aperfeiçoamento a discussão para os próximos 30, 40 anos do Estado do Rio de Janeiro. Assim como o Fernando e o Sérgio Rui, planejar sempre é muito difícil na administração pública, porque a sociedade quer resultados imediatos. Então, olhar para o futuro sempre tem uma dificuldade, mas preparar as bases e dar a direção é um instrumento valioso que tem uma relação direta com o PPA. O PPA está sendo construído também, o que nós vamos apresentar, seja hoje ou outro dia, a metodologia de como nós estamos imaginando, mas tem uma conexão direta. Nós temos conversado com as diversas secretarias, todas elas fazem parte da construção desse planejamento e vamos conversar também com a sociedade civil organizada através das federações, enfim. Então, para nós, é um momento muito especial poder trazer aqui para a discussão. Então, vai lá. Eu queria começar dizendo que tem uma... dizer que nós temos uma correlação direta do plano de recuperação fiscal com o planejamento, esse plano que nós estamos apresentando. eu aqui estive por diversas vezes falando do regime de recuperação fiscal e, se todos lembrarem, o plano em si, ele tinha um conceito desenvolvimentista. O Estado já tinha feito seus ajustes, pouco espaço tem para você reduzir as despesas. Então, era necessário fazer desenvolvimento. Mas fazer desenvolvimento exige planejamento, exige uma projeção para alguns anos à frente. Então, o que nós imaginamos? Como poderíamos fazer esse desenvolvimento sem planejar? Ainda quando estava na fazenda, nós nos reunimos, a equipe toda que estava à frente do plano, para discutir como nós projetaríamos esse desenvolvimento. E a minha vinda para o planejamento tem a ver com isso também. ou seja, como nós podemos trazer o desenvolvimento econômico, mas que, por si só, não se resolve. A gente precisa atingir, são o que nós denominamos de missões, nós vamos apresentar ao longo da apresentação aqui, mas é como nós conseguimos fazer com que a gente traga desenvolvimento para buscar o equilíbrio fiscal. E esse equilíbrio vem a partir da receita. À medida que você tem desenvolvimento econômico, você consegue aumentar o volume de faturamento das empresas e, consequentemente, a arrecadação do Estado trazendo o equilíbrio fiscal. Então, tem uma conexão direta para que a gente possa enxergar isso. O planejamento, ele não tem uma vinculação com o regime. O regime é um assunto, o planejamento é outro, mas ele é consequência também do regime para ajudar na recuperação fiscal do Estado. Então, tem um sentido estratégico de realizar o ajuste indissociado das estratégias de fomento ao desenvolvimento, que essa foi a base do plano que nós aprovamos, e garantir um objetivo central, e aí a gente adota o que nós denominamos de uma política fiscal anticíclica, ou seja, como nós garantimos os investimentos, o Estado, particularmente, garante os investimentos para trazer o desenvolvimento. Então, essas são as ações, os objetivos, o objetivo central, e o eixo das ações estratégicas que forçaleçam a recuperação do Estado do ponto de vista fiscal também. O plano, ele está baseado em algumas premissas. Primeiro, é dar efetividade ao plano de recuperação fiscal, a partir do desenvolvimento. Dois, gerar emprego e renda. Três, o planejamento de base territorial, e a gente vai ver ao longo da apresentação a questão das centralidades, como nós fazemos a espacialização mais adequada do desenvolvimento e não apenas na região metropolitana, porque o Rio de Janeiro, muitas pessoas não sabem, mas, basicamente, tem uma centralidade que é a região metropolitana. muitas vezes, algumas pessoas acham que tem algumas outras centralidades, mas que não estão presentes na organização do Estado. Por exemplo, o sul do Estado, Resende, Porto Real, todo mundo acha que é uma centralidade, mas, na realidade, ela não é centralidade, porque ela sofre influência da região de São José dos Campos. Então, como nós transformamos para que essas centralidades possam, por si só, organizar o desenvolvimento. Então, e, por fim, uma gestão baseada em evidências, ou seja, todo o planejamento foi feito em base científica. pode passar. Essa é uma plataforma, depois, a gente disponibiliza, quem tiver acesso, nós estamos contribuindo, nós estamos resgatando e adotando, aproveitando dados já existentes e consolidando dados. Então, é possível qualquer pessoa ter acesso a dados do Estado a partir desse site da CEPLAG, e depois, quem quiser, pode copiar, e nós disponibilizamos mais tarde, quem não conseguir pegar o QR Code. nós temos uma base de dados bastante importante para fazer um planejamento, porque, sem base de dados, nós não conseguimos planejar de forma adequada. só registrar e agradecer aos deputados o professor José Mar, Douglas e o Fred Pacheco, que chegaram aí. Muito bem-vindos aí. Eu acabei de forma indevida aqui. O professor José Mar, que esteve aqui me cumprimentando, o Pacheco, Ruas aqui, é um prazer em recebê-los também. É um prazer poder falar para todos os deputados aqui. Então, enfim, o desafio nosso é assumir uma posição, o Rio de Janeiro, voltar a assumir uma posição de protagonismo em relevantes debates nacionais e internacionais. E é importante que isso seja feito em longo prazo. A gente tem que ter a compreensão de que isso não faz do dia para a noite. Em longo prazo, de forma sustentável, inovativo, com desenvolvimento em ciência e tecnologia. Essa é uma das transversalidades de todo o planejamento. E com sustentabilidade socioambiental, que é outra transversalidade. É importante que nós tenhamos o desenvolvimento de forma sustentável, numa nova economia, numa economia limpa e considerando a inovação tecnológica, porque sem ela nós não conseguiríamos gerar a capacidade de empregabilidade necessária hoje, especialmente na indústria, que a cada dia se transforma mais por conta do desenvolvimento tecnológico. e, por fim, o desenvolvimento econômico regional, inovativo, social e ambientalmente sustentável. Esse é um quadro, a gente costuma dizer que é praticamente um quadro resumo, não é, Bruno? Do que é o planejamento. Então, como é que nós enxergamos isso? Começamos com as macro-tendências, ou seja, para onde caminha o mundo? E nós vamos depois detalhar cada assunto desse. Para onde caminha o mundo? Para onde vai o mundo? É um mundo que tem respeito aos direitos humanos, é um mundo que combate o grande problema hoje do clima no planeta, é um mundo que quer erradicar a pobreza e tudo isso está refletido nos 17 ODS estabelecidos pela ONU com o qual nós temos compromisso, o Brasil tem compromisso até 2030. Então, de alguma forma, o objetivo não é fazer desenvolvimento econômico simplesmente como nós falamos aqui inicialmente, é atender a sociedade como nós atendemos a sociedade. Então, esse é o centro do planejamento. O desenvolvimento econômico é quase que subordinado a essas metas, a essas missões. Então, nós começamos com as macro-tendências globais, nós vamos detalhá-las aqui. Isso tem os fatores portadores de futuro, que tem uma tendência, que são essas macro-tendências, e nós temos quais são os fatores que levam o cumprimento e levam nessa direção. Por fim, o diagnóstico que leva em consideração a competitividade local, ciência e tecnologia, a questão da territorialidade, como eu falei aqui já, de espacializar, e a própria infraestrutura disponível do estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o diagnóstico que nós fazemos para atingir as missões e, por fim, os eixos prioritários que estão representados nos complexos econômicos que nós apresentaremos aqui. A estrutura de planejamento tem três grandes pilares, que são as frentes de transição, que são as mudanças de paradigmas, as macro-tendências e os fatores portadores de futuro. Depois, nós passamos ao desenvolvimento das missões, serão oito missões, nós mostraremos aqui também. Então, a gente tem uma carteira de missões que tem uma vinculação direta com os objetivos do desenvolvimento sustentável e, por fim, a validação desses indicadores que nós acompanharemos à medida que a gente tem o planejamento, nós indicaremos também quais serão os acompanhamentos, quais serão os indicadores para acompanhamento desse plano ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. É claro que, quando a gente fala de planejamento, tem muita gente que diz o seguinte, pô, mas planejar para 30 anos ou 40 anos do jeito que existem as mudanças de tecnologia, de uma série de fatores, a sociedade vem mudando rapidamente, é conveniente? É sim, o que a gente está preparando são as direções, os encaminhamentos, mas esse planejamento é dinâmico, então é necessário que ele se atualize permanentemente, se adaptando às novas realidades. por fim, a mudança estrutural, que são os complexos econômicos, as centralidades regionais, o sistema regional de inovação e o sistema regional de ativos logísticos e infraestruturas urbanas. Passando já aí às frentes de transição, que são as macro-tendências, quais são essas macro-tendências que vêm afetando o mundo de uma maneira geral? Nós temos o agravamento da exclusão e das desigualdades sociais. Então, a gente começa a perceber que o que o mundo busca é uma sociedade mais justa, mais igualitária. A pressão relacionada aos recursos naturais, porque na economia, a gente, quando fala de valor econômico, a gente sempre entendeu que valor econômico era só a utilização do produto, era só a partir de que eu extraí como eu utilizo aquilo do ponto de vista industrial, nas empresas. Então, esse meio é que valia como valor econômico. E hoje existe uma compreensão ampliada de valor econômico que considera dar extração ao descarte, ou seja, custos inerentes a isso, que muitas vezes por anos, por décadas, não foi levado em consideração, hoje ele faz parte. Por quê? Porque a extração significa que nós precisaremos de repor aqueles recursos. E se nós exploramos em excesso, nós geramos problemas para as futuras gerações. Então, o custo da extração que muitas vezes era considerado, não o custo para ir lá extrair, mas o custo desse recurso natural retirado, ele tem uma consequência econômica. Então, hoje, esse valor ampliado faz com que a gente tenha um olhar diferente. Então, essa pressão relacionada aos recursos naturais é como a sociedade repõe esses recursos para que a humanidade tenha continuidade. A aceleração das mudanças tecnológicas, tudo isso, nós vemos isso todo dia, o mundo hoje é digital. A emergência climática, todos acompanham aí, já existe uma mudança, nós mesmo aqui no Rio de Janeiro estamos desenvolvendo uma bolsa de comercialização de ativos sustentáveis. A urbanização, a necessidade de ter cidades mais inteligentes e, ao mesmo tempo, mais amigáveis com a população. e a transição demográfica, porque a gente vem enfrentando uma mudança de como a sociedade hoje é composta. A gente tem uma transição até a década de 50, o mundo era mais jovem e vem mudando. No Brasil, a partir da década de 80. Então, essa mudança que a gente denomina transição demográfica é como a sociedade vem envelhecendo mais, as pessoas vivem mais tempo, mas a sociedade é mais velha. Então, tem uma diminuição do número de nascimentos e tem uma postergação do número de óbitos. Então, você acaba tendo uma sociedade que vive mais tempo e como nós nos organizamos nesse sentido. Então, agora, falando um pouco de cada um desses 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 dessas macro-tendências, falando aí da emergência climática, a energia fóssil que vem perdendo vez. A energia fóssil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em dezembro, eu estive na OCDE em Paris e no Banco Europeu e em Luxemburgo. Não existe mais financiamento desses organismos para energia fóssil. É proibido hoje. E tem uma busca de transição energética para a nova energia, que é a energia renovável. O Brasil, graças a Deus, tem uma capacidade de ter, ou seja, tem um potencial, não só é o país com a energia mais limpa do mundo, mas tem a capacidade de melhorar ainda mais, seja por conta da energia solar, seja por conta da energia eólica e, sobretudo, a energia hídrica, que muitas vezes é criticada quando você faz o represamento, porque acaba inundando determinadas áreas, mas é uma energia muito mais limpa. O Brasil hoje tem 84% da sua fonte de energia limpa, sendo que a maior parte ainda é hídrica, a energia solar passou a energia eólica, mas ainda temos muita capacidade. Alguma energia térmica ainda existe, porque desde o apagão de 2001 nós tivemos esses problemas e tem algumas endozinas que são movidas a gás. No caso do Rio de Janeiro, nós temos a térmica de Mato Caer e a GNA lá no norte do estado. Então, essa emergência climática leva em consideração a redução da energia fóssil, a mudança para a energia renovável, a descarbonização da economia, as empresas hoje já adotam posturas nessa direção, o mercado de ativos sustentáveis que nós estamos fazendo aqui, mas que envolve o crédito de carbono, o compromisso dos países de manter a elevação do clima só até um grau e meio até 2030, que já de antemão não será atingido, mas que nós podamos chegar a uma emissão, o que a gente chama de net zero, que seria chegar em 2050 com a compensação e a redução para que nós tivéssemos parâmetros e patamares que nós tivemos no início do século passado. Esse 2050 provavelmente vai ser posto cegado, mas o objetivo é chegar lá. E depois disso, como é que faz? Como é que fica esse mercado? Ele acaba de crédito de carbono, sim, mas tem outros mercados de ativos sustentáveis como a biodiversidade, ativos digitais de economia circular que podem ser aproveitados e é nessa direção que a gente também vem caminhando. Agricultura de baixo carbono, hoje é possível se produzir com uma agricultura que exista menos emissão e aí falando de derrubada já existem muitas terras. Tem um levantamento feito pelo governo federal de que existem terras que estão degradadas que podem ser recuperadas capazes de produzir muito mais sem que a gente precise derrubar a floresta. E por fim a questão do desmatamento e do reflorestamento que nós precisamos fazer. Falando dos recursos naturais, a questão da biodiversidade especialmente a gestão hídrica não é por outro motivo que o vice-governador e secretário de ambiente tem lá com orientação obviamente do governador Cláudio Castro tem na secretaria uma subsecretaria dedicada à gestão de recursos hídricos. Nós estamos muito preocupados a despolução da Bahia é muito importante porque é fundamental para que a gente possa ter melhor qualidade de vida menos problemas de saúde a questão do saneamento também o uso do solo como a gente pode usar ou não enfim a produção de commodities e aí falando da questão agrícola e por fim também o mercado de ativos sustentáveis quando a gente fala de biodiversidade a questão da urbanização a importância do planejamento urbano para que a gente possa criar as condições para melhoria da qualidade de vida sem planejamento nós não conseguimos atingir isso então o planejamento urbano ele traz consigo uma série de de ações com uma questão que nós botamos embaixo da mobilidade do saneamento e de outras ações como os próprios serviços públicos que a gente precisa estar melhorando a cada dia para que essa urbanização seja mais adequada e a gente possa ter menos engarrafamentos porque engarrafamento significa emissão de CO2 mais utilização de transporte público de forma que você tenha menos carros na rua e a gente possa ter obviamente com qualidade do transporte e a própria moradia e habitação considerando particularmente o caso do Rio de Janeiro com a questão das favelas e da dificuldade que nós temos em determinadas áreas inclusive com o risco do desabamento dessas localidades de moradias nessas localidades o agravamento da exclusão das desigualdades sociais então o que é básico da questão das desigualdades educação saúde é preciso que a gente dê qualidade de não só a qualidade mas que a gente possa ter a mesma capacidade de atender a pessoas com uma classe social mais elevada ou menos elevada e a educação atenda a isso então essas são as buscas saúde da mesma forma moradia que as pessoas tenham condições de morar adequadamente e não em situações muitas vezes degradantes as relações culturais e sociais porque ela interfere no psiquê da própria sociedade de cada um devidamente a segurança que nós falávamos aqui há pouco de que a segurança tem uma relação direta e com o próprio desenvolvimento econômico e demais direitos fundamentais direito a poder ter um tratamento igual independentemente da sua opção sexual independentemente da sua raça enfim de qualquer questão de gênero e de raça a transição demográfica nós temos o trabalho e o empreendedorismo a questão da saúde obviamente o envelhecimento da população faz com que nós tenhamos mais necessidade e qualidade na questão da saúde então a tecnologia que tem uma relação direta especialmente na área da saúde porque acaba trazendo de alguma forma uma melhoria na qualidade do atendimento não é por outro motivo que a humanidade hoje vive mais em função disso a questão da assistência social também e a própria previdência que é a capacidade das pessoas terem dignidade ao fim da sua vida aceleração das mudanças tecnológicas a indústria 4.0 e 5.0 como hoje também já se trata e ela tem uma relação direta porque se nós não temos a capacidade de qualificar as pessoas para atender essa indústria nós perderemos oportunidade trabalho empreendedorismo a questão da inteligência artificial que hoje substitui muitas vezes a capacidade das pessoas tiram determinadas tarefas repetitivas permitindo com que a sociedade e a humanidade possam se dedicar a outras ações mais importantes para a vida de cada um o próprio big data esse nível de informações hoje que permite também as pessoas aproveitar e aprofundar mais a análise relações sociais e ambientes virtuais transição energética robótica agricultura produção de alimentos todos esses são todas essas são as macro tendências detalhadas um pouco e aí como é que nós da macro tendências migramos para o que nós denominamos de fatores de portadores de futuro é como nós faremos para que a gente atinja os nossos objetivos e aí nós temos 10 elencados fatores de portadores de futuro e tudo isso não foi simplesmente a equipe da secretaria a quem eu parabenizo tem um dado importante porque via de regra planejamento em função de nós não termos muita muitos servidores envolvidos com com esse com essa ação com esse trabalho acaba se contratando especialistas pessoas muito qualificadas até na questão do planejamento mas nós achamos importante que tivéssemos isso a partir dos servidores da casa então ao mesmo tempo que eu faço essa observação porque ela dá consequência a uma melhor qualidade de acompanhamento ao compromisso efetivo e aí referenciando uma pessoa que foi muito com quem eu convivi desde que eu entrei para a administração pública saí voltei que era a Idine que foi subsecretária grande figura né Sérgio a Idine que muitas vezes que era uma especialista em questão de territorialidade hoje o Marcos que está aqui conosco que vem desenvolvendo isso que foi aprendeu muito com ela né Marcos então ter isso no âmbito da própria CEPLAG no âmbito dos servidores isso é fundamental para que a gente possa ter continuidade para que nós possamos fazer o acompanhamento e sobretudo porque dentro dessa dinâmica de um planejamento que precisa ser atualizado a cada dia a gente tem a mesma equipe então fortalecer e agradecer porque obviamente que a gente faz os encaminhamentos como eu falei aqui a gente já tinha pensado nisso na fazenda mas sem equipe sem o pessoal sem a qualidade especialmente do quadro de servidores da CEPLAG seria impossível então agradecimento meu a todos aqui da Subple que é a subsecretaria de planejamento estratégico que nós criamos quando eu fui para lá mas de todos os servidores da CEPLAG e do estado do Rio de Janeiro os fatores portadores de futuro então como eu falei são 10 a descarbonização das fontes de energia todo mundo ouve falar nós temos pensado inclusive no detalhe como facilitar isso para que as indústrias possam efetivamente serem descarbonizadas e muitas vezes sem recurso então eu estive semana passada com o BNDES criando linhas de financiamento em que a empresa não botará nada porque o próprio recurso oriundo dos créditos de carbono serão os garantidores desse desenvolvimento aumento da eficiência energética o Brasil é exemplo para o mundo mas precisamos melhorar claro que tem muita pesquisa tem pesquisa na área de hidrogênio verde e de outras formas eu ontem vi uma uma matéria Luiz Paulo da da Toyota um vídeo em que apresentava o que a Toyota o carro elétrico já vai ficar ultrapassado porque a Toyota está desenvolvendo o carro a hidrogênio verde que já é um sonho antigo mas que seria de mais fácil embora de mais fácil operacionalização embora tenha um problema de armazenamento do hidrogênio verde então esse aumento de eficiência energética associado ao próprio processo de descarbonização vai melhorar muito a qualidade de vida formação profissional alinhada à evolução tecnológica efetivação dos direitos sociais cultura de tolerância e integração social e muitas vezes a gente não vê isso tem uma sociedade hoje que infelizmente tem problemas na sua própria construção eu conversava agora pela manhã com a com a secretária da mulher e hoje no Bom Dia Rio apareceu mais um feminicídio enfim de que sociedade nós estamos tratando como é que as pessoas estão então essa questão de ter um pouco mais de tolerância e a própria integração social a gente acredita que pode melhorar e reverter algumas alguns encaminhamentos que a gente tem visto aí a governança interinstitucional e cooperativa isso é fundamental é o que nós estamos fazendo aqui hoje um pouco mas o que nós fazemos no dia a dia com as demais secretarias a integração das secretarias é fundamental no processo de planejamento e isso nós buscamos o tempo todo então nós criamos lá grupos por cada complexo econômico que tem a ver com as missões que vão da secretaria de trabalho que acho que está em todas porque um dos objetivos é a geração de emprego e renda mas adotando e trazendo para cada discussão as secretarias vinculadas a preservação e recuperação dos recursos naturais uso sustentável desses recursos a transformação digital especialmente para a indústria 4.0 e 5.0 porque se nós não tivermos gente capacitada não chegaremos lá e o dinamismo urbano a partir de novas centralidades que é o que nós entendemos que é possível ter algumas centralidades no estado e isso pode até representar eu vou colocar uma polêmica aqui mas que eu acho que é que ela é boa porque novas centralidades podem significar um redesenho das regiões do estado à medida que a gente coloque as centralidades porque cada centralidade cada cidade cada conjunto de cidades elas podem ao longo do tempo e do próprio processo do desenvolvimento econômico acabarem se transformando em novas regiões ou micro regiões que podem ganhar mais status então esse é um trabalho bastante interessante bom aí nós vemos é uma matriz em que a gente estabelece uma conexão das macro tendências com os fatores portatores de futuros onde eles se alinham então como vou dar um exemplo para não ficar me repetindo aqui nós vamos disponibilizar a apresentação depois para para a comissão para todos os deputados a emergência a emergência climática ela tem a ver com a descarbonização de fontes de energia tem a ver com o aumento da eficiência energética com a governança a governança interinstitucional e cooperativa está em todas as macro tendências porque ela é fundamental a preservação da recuperação de recursos naturais e o uso sustentável de recursos naturais nós chegamos até a discutir em tese tinha que estar tudo preenchido aqui por quê? porque existe uma conexão ainda que não seja percebida mas existe uma conexão de todas essas macro tendências com os fatores portadores de futuro mas nós fomos apertando eu me lembro que a Marcela falava ontem na discussão comigo sobre esse assunto fomos apertando para poder tentar identificar cada uma para não ficar um quadro completamente cheio bom falando como eu falei tínhamos a macro tendência os fatores portadores de futuro e aí nós vamos para as missões que é o nosso grande objetivo essa foi uma discussão muito intensa lá na quando a gente estava elaborando o plano se a gente devia ficar qual é o nosso objetivo são as missões são os complexos econômicos e o entendimento é que o nosso objetivo sempre será do atendimento aos objetivos do desenvolvimento sustentável às missões e que a economia ela é subordinada e eu costumo dizer falo isso para o Bruno sempre para mexer com ele que quando você reúne dez economistas os dez vão brigar se você reúne dois economistas eles vão brigar entre eles mas se você põe um economista sozinho ele vai brigar com ele mesmo então a economia sempre é uma discussão interminável porque sempre existe uma necessidade de estar debatendo então por isso a gente ganhou corpo a questão do planejamento e gestão aí o pessoal do EPGG que é o o cargo né lá da da secretaria e a gente entendeu primeiro que nós temos que atender são as necessidades da sociedade da humanidade então falando aí essas missões que serão oito missões né nós falamos de dez fatores portadores do futuro estamos falando de oito missões e no final os complexos econômicos serão seis elas orientam o desenvolvimento econômico regional de longo prazo inovativo social e ambientalmente sustentável estão alinhadas com os ODS então nós vamos passar cada uma delas e vamos tentar dissecar um pouquinho cada uma então falando primeiro da erradicação da extrema probesa tá certo que é o ODS 1 né de tamanha importância que é que é o primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável elaborado pela ONU então primeira coisa como fazer isso elevar qual o nosso objetivo elevar a renda familiar per capita das famílias do Rio de Janeiro dar autonomia por meio de inclusão produtiva e programas sociais então o que que a gente tem hoje esse quadro direito sempre que a gente apresentar em cada missão é um pouco do retrato que nós temos hoje então hoje nós temos dois milhões e meio no estado do Rio de Janeiro de pessoas na extrema pobreza e é isso que o governador e o governo Cláudio Castro vem buscando mudar esse panorama como nós transformamos e buscamos uma forma de reduzir essa população isso acabou sendo muito acentuado com a pandemia mas o objetivo é de que nós consigamos tirar se não a totalidade pelo menos boa parte qual a linha qual é essa linha que vocês estão adotando baseado em que a linha de corte para isso para definir que é pobreza então é 3,2 per capita professor uma linha acima do 3,2 dólares não não é o dado da então é o dado dos indicadores sociais do IBGE tá bom o IBGE que adota isso que é 3,2 dólares per capita dia é porque eu vinha falando em 2 dólares 2 dólares não não o indicador do IBGE são 3,2 dólares por pessoa dia o Rio de Janeiro tem um dos maiores índices de desigualdade nacional a extrema prova teve expressivo aumento em 2020 como eu falei aqui por conta da pandemia então na realidade era menor acabou com a pandemia muita gente perdeu o emprego e muitas vezes não se recuperou a gente vem recuperando o nível de emprego já chegamos ao patamar anterior mas ainda assim a gente tem um problema de muita desigualdade especialmente no noroeste do estado tem regiões no noroeste do nosso estado que elas chegam a ter índices de extrema pobreza comparados a índice seja da região do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais que também é muito pobre seja o nordeste então aí falando dessa missão e do como eu falei aqui o ODS 1 que é o primeiro e quais são os fatores de portadores de futuro relacionados a isso efetivação dos direitos sociais vocês veem que tem tudo uma cadeia de vinculação vem da macro tendência para os fatores portadores de futuro dos fatores portadores de futuro para cada missão então efetivação dos direitos sociais para que as pessoas possam ter o mínimo de dignidade para ter o direito a sair e ter uma vida digna no mínimo e a governança interinstitucional que é a integração de todas as todos os atores no processo seja dentro de governo seja com a assembleia seja com a sociedade então diretivas elevar a renda familiar per capita e propiciar a aquisição de autonomia por meio de inclusão produtiva o objetivo não é simplesmente dar a os recursos que muitas vezes são necessários até que a pessoa consiga ganhar essa autonomia mas é gerar emprego e renda no final a gente vai dar um de acordo com uma projeção que nós fizemos a quantidade que nós podemos gerar de emprego até 2028 a missão dois é segurança alimentar e nutricional então nesse caso a gente tem 3 milhões de pessoas que tem algum nível de insegurança alimentar e nutricional isso tem uma matéria recente que saiu até na agenda do poder mas esse é um trabalho da Vigizan que é a rede Pensam que identificou no caso do Rio de Janeiro esse novo então temos menos de 43% da população se encontra em situação de segurança alimentar e aí é bom que a gente reforce porque segurança alimentar não é só ele ter a comida mas ele ter a capacidade e a certeza que vai poder comer no dia seguinte porque muitas vezes a falta de emprego a falta de oportunidades gera uma insegurança porque ele não sabe sequer se vai conseguir ter ao longo da sua vida ou ao longo dos próximos meses capacidade de se alimentar a relação entre segurança alimentar e desemprego e a informalidade do trabalho que é o que eu acabei de falar e tem um outro dado que está colocado aí que em 2016 o nível de obesidade no caso do Rio de Janeiro era elevado e isso tem uma conexão e uma relação direta com a questão da insegurança alimentar por quê? porque muitas vezes as pessoas que têm menos capacidade acabam comendo determinados alimentos como massas que eu adoro massa mas muitas vezes as pessoas não têm capacidade de outro tipo de alimentação e acabam custando mais então essa missão ela tem a ver com o ODS2 né que é a fome zero e a agricultura sustentável e aí tem os fatores eu não vou ficar me repetindo aqui porque tenho receio aí do tempo mas tem os fatores portadores de futuro as diretivas né as diretivas que nós estamos adotando e aí eu queria aproveitar e fazer uma propaganda aqui na Secretaria de Planejamento e Gestão deputado André deputado Arthur Monteiro Luiz Paulo meu querido Pacheco nós temos lá começamos um trabalho num convênio que nós assinamos com o PENUMA da Nações Unidas que são as hortas inter periurbanas nós começamos um trabalho o PENUMA que está financiando e ele tem uma relação direta com eles contrataram a Unicamp para poder fazer o trabalho isso tem uma relação direta com a legislação aprovada nessa casa que obriga o Estado a comprar 30% dos seus alimentos a partir da agricultura familiar ou que nós chamamos hoje de hortas periurbanas quando se trata da cidade o Estado não consegue alcançar isso mas não porque o Estado deseje isso não o Estado quer comprar os 30% e se possível ampliar comprar mais do que os 30% mas falta oferta tem a demanda do Estado mas a gente não consegue trazer e pasmem a maior parte do que nós consumimos nas escolas em todos no sistema penitenciário nos hospitais acabam vindo de fora por quê? porque quem distribui é o CEASA e o CEASA recebe de onde? de fora se recebe de fora vem através de meio rodoviário emitindo gases de efeito estufa também então o conjunto desse trabalho que nós fizemos ele objetiva o relatório já tive uma primeira depois que tiver completamente pronto eu vou encaminhar também as comissões aqui mas também a Assembleia Legislativa por quê? porque isso de alguma forma melhora a questão da emissão de gases de efeito estufa diminui custo para a produção emprega famílias para poder fornecer para o Estado então é muito interessante e o que é mais interessante é que esse modelo está sendo apresentado acho se não me falo a memória se é hoje ou amanhã no Vietnã como referência o Penuma pegou o nosso modelo está sendo apresentado como referência para o mundo todo como exemplo do que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida para que nós tenhamos cidades urbanas mais adequadas para que nós possamos diminuir a emissão de gases de efeito estufa gerar emprego gerar renda e fazer o que eu chamo da democratização do capital então de alguma forma nós temos dado pequenos passos mas passos importantes e por que isso está na CEPLAG? a gente tem conversado com a EMATER com a Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Educação por que está na CEPLAG? porque isso se relaciona às compras públicas que estão lá na Secretaria de Planejamento de Gestão então começamos a dar os primeiros passos dentro dessa lógica do planejamento e do plano que nós pensamos que pode ser um direcionamento para a sociedade fluminense então essa questão da segurança alimentar ela é fundamental vamos passar para a missão 3 que é a segurança hídrica a gente tem hoje 80% do abastecimento de água aqui realizado a partir do Rio Guandu o que é bom e ruim porque a gente fica muito dependente se a gente tiver um problema a gente também tem outro então o que nós estamos buscando equacionar alguns problemas que temos de alguns recursos em função da degradação ambiental que muitas vezes acontece se você perde os mananciais e aí eu queria fazer uma referência especial à subsecretária de recursos hídricos que é uma pessoa incansável que é a Ana Ast lá da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade é uma pessoa muito dedicada e que tem feito um excelente trabalho a gente tem problemas aqui no estado apesar de nós termos um a região metropolitana está sendo abastecida adequadamente mas nós temos no norte e noroeste do estado problemas de crise hídrica em função de de seca enfim então essa missão 3 ela atende 3 ODS o 3 porque tem uma relação direta a água tem uma relação direta com saúde e bem-estar a água potável e saneamento que é o ODS 6 e vida na água que é o ODS 14 aqui nós temos os fatores portadores de futuro que nós já mencionamos e as diretivas é garantir acesso à água em quantidade e qualidade suficiente esse é um problema gravíssimo não só aqui no caso do nosso estado mas é um problema grave sobretudo no mundo missão 4 a descarbonização do estado do Rio de Janeiro né uma descarbonização de fontes de energia aí tem alguns dados aí que a gente coloca de o estado do Rio de Janeiro emitiu 72 milhões de toneladas de CO2 muito disso tem uma relação direta com a questão do transporte 10 milhões de toneladas foi no setor de transporte e aí a questão da mobilidade que tem a ver com a questão urbana que nós citamos aqui tem uma relação direta como nós podemos melhorar a qualidade dos transportes públicos esse é um desafio grande para o Rio de Janeiro mas melhorar os transportes públicos especialmente aqui na região metropolitana de tal forma que a gente tenha menos carros na rua e consequentemente menos emissão de gases de efeito estudo e a transição energética desculpa interromper você calcula que para você encerrar até para ver o debate dos deputados você calcula mais de quanto tempo eu vou acelerar outra hora eu queria te pedir se você conseguisse se pudesse a gente senão vai ficar muito long senão a gente não vai ter o debate esse é no meu receio porque eu vou dar alguns dados no final do que foi o nosso trabalho para vocês verem a dimensão do que a gente está mas eu vou acelerar vou tentar ser mais objetivo então transição energética e aí a missão 4 na realidade ela tem uma relação com o ODS 7 13 e 15 tem aí os fatores portadores de futuro e as diretivas é a participação nos esforços globais e aí a Secretaria de Meio Ambiente governador tem sido enfático nisso nós queremos construir um desenvolvimento mas um desenvolvimento com uma economia ali missão 5 redução dos impactos de resíduos sólidos grande parte do estado do Rio de Janeiro 83% é gerado aqui a gente tem apenas meio por cento que é reaproveitado e olha que a gente tem feito teve todo um trabalho especialmente das latinhas essa coisa toda isso tem uma relação direta com a questão da saúde pública e também tem o que nós chamamos de economia circular que não é só reaproveitar é o que isso gera na cadeia produtiva para novas oportunidades essa missão ela tem uma relação direta com o ODS 3, 6, 12 e 13 das Nações Unidas e as nossas diretivas é erradicar destinação inadequada de resíduos muitas companhias de limpeza urbana já utilizam a coleta seletiva que tem melhorado bastante a missão 6 é vantagem competitiva ser associada à economia do conhecimento o Rio de Janeiro ele tem uma característica de ser uma das cidades onde se tem mais pesquisa no país e ao mesmo tempo onde se tem o conhecimento humano então muita gente fala da indústria do conhecimento aqui mas apesar de nós termos isso aqui né essa essa característica da inteligência na cidade do Rio de Janeiro muito pouco ou quase nada é aproveitado no setor produtivo né acaba sendo levado para fora então o setor produtivo precisa aproveitar mais né e aí aproveitando como eu sempre faço de apertar um pouquinho a Petrobras que é parceira mas o 1% que eles têm para P&D praticamente a gente chega a menos de 20% que é colocado aqui no Rio de Janeiro e a gente produz 83% então não faz sentido acho que deveria ser proporcional a nossa produção já que se está falando de pesquisa e desenvolvimento sem demérito nenhum aos demais estados que eu acho também tem muita qualidade mas o Rio de Janeiro tem essa capacidade né tem o é o CEPES né lá no fundão né que é da da Petrobras para isso é a missão essa missão tem uma relação direta com o ODS 9 que é indústria inovação e infraestrutura a ideia é que a gente possa aproveitar esse conhecimento para transformar a indústria do nosso estado a missão 7 é ampliação das oportunidades de trabalho e emprego né tem uma concentração na região metropolitana e a medida que a gente tem a nova centralidade é possível levar para os demais estados a gente desconcentra isso melhora a qualidade de vida inclusive e leva as pessoas para outras regiões mas fazendo o estado se desenvolver como um todo né isso tem a ver com o que nós chamamos das centralidades então a gente tem apesar da gente ter aumentado o nível de empregos aí eu estou falando de empregos formais que é o dado que a gente tem apesar de nós termos isso aumentado voltamos ao patamar e hoje estamos saindo aumentando um pouco de 19 mas ainda estamos aquém por exemplo do que nós tínhamos em 2010 então é preciso que a gente avance nessa direção também essa missão tem uma relação com obviamente a erradicação da pobreza ODS 1 ODS 8 e ODS 10 tá e a ideia é tentar equilibrar o desenvolvimento em toda a região fazendo que o emprego e a renda esteja por todo o estado e aí você tem menos concentração em grandes metrópoles como no caso do Rio de Janeiro missão 8 economias urbanas fortes e sociedades e cidades social socioambientalmente inclusivas então a ideia é que a taxa de crescimento de municípios da região metropolitana ela seja menor e a gente possa ter mais no interior ao mesmo tempo que a gente possa melhorar o IDH por completo e não apenas da região metropolitana e a gente tem uma distorção grande a gente por exemplo se você pegar Ipanema o IDH de Ipanema é muito melhor está no nível de cidades europeias e enquanto isso você tem outras regiões no próprio município do Rio de Janeiro com IDH baixíssimo então a ideia é de que a gente tem um dinamismo urbano de novas centralidades que é como a gente faz esse processo de organização socioespacial ele ser mais bem distribuído e aí a gente fala do ponto de vista social econômico político que também tem uma importância e melhorar a qualidade de vida da população então aí tem uma nova matriz como eu falei existe um encadeamento macro tendência fatores portadores de futuro missões então a gente conecta aqui os fatores portadores de futuro com as missões e como cada um interfaceia com cada missão eu vou passar e depois todo mundo pode agora a gente vai entrar na questão econômica como eu falei aqui desde no início o objetivo é que nós atingamos as missões e que a indução econômica ela seja subordinada a esse planejamento multidimensional que está representado na economia diversificada e integrada com a vantagem competitiva associada ao progresso técnico ao conhecimento tecnológico a inovação tecnológica tendo como sempre base a questão da sustentabilidade e a questão socioambiental e tudo isso acaba passando também por uma transversalidade de território ou seja como nós construímos isso de forma em todo o território para que a gente não tenha apenas uma concentração na região metropolitana agora a gente apresenta os critérios que nos que foram utilizados para a definição dos complexos econômicos e aí complexos econômicos ele é bastante alargado quando a gente fala de um complexo econômico são diversos setores da economia então a gente tem o peso do setor na economia fluminense foi fundamental já tem um histórico o marco existente de interação do setor com as políticas públicas a economia diversificada e integrada de tal forma que a gente tem uma amplitude maior e não concentração em apenas poucos segmentos a vantagem competitiva associada ao progresso técnico sustentabilidade socioambiental e como a gente falou lá no início não tem uma relação direta com o regime de recuperação fiscal então a força da arrecadação em cada complexo como é que a gente projeta isso então tem os pontos centrais a necessidade de gerar emprego de renda e como a despesa pública e aí focando mais em despesa de capital investimentos ele pode ser um fator fomentador de desenvolvimento a gente acabou nesse caso botando o complexo na frente eu acho que ele devia ficar lá no final até depois eu revendo mas como eles sim eles interagem com as missões nós temos seis complexos que estão aí petróleo e gás infraestrutura e logística economia verde economia do mar saúde cultura e turismo então vamos lá primeiro conceito de complexo econômico ele pressupõe a articulação dos elos existentes entre as diferentes cadeias produtivas a ponto de formar um bloco de mesma base técnica então como eu falei o complexo ele é um pouco mais amplo do que um segmento econômico então é a articulação entre esses elos né e acaba gerando várias concentrações produtivas espacializadas no território então tem a gente vai apresentar também aí mais na frente a questão dos setores líderes esses seis complexos econômicos é quase um consenso já é é um consenso que esse é o caminho do estado sim aí a gente tá um pouco mais coisa mais a gente usando a matriz em sumo produto que aí a quem eu agradeço a assembleia legislativa o trabalho né Mauro Osório aqui que que comandou me lembro Luiz Paulo também bastante André também enfim Luiz Paulo é o pai dessa matriz eu sou parinado eu sou sempre filho a rigor eu tenho sempre uma eu digo sempre que a o quando deixou de existir o CID isso foi uma dor muito grande porque eu acho que o CID era um instrumento valiosíssimo para o estado sobretudo para o planejamento né a gente tem uma base estatística para para poder se fazer dessa base estatística para hoje a gente está reunindo base estatística de diversos setores que podem nos fornecer e aqui o estado precisava fazer a matriz acho que o executivo nós mas quando a gente até quando eu entrei lá na fazenda já estava aqui a assembleia desenvolvendo isso e a gente apoiou totalmente e ele serviu quero dizer que já serviu de base aqui para boa parte da projeção que nós estamos fazendo aqui então a gente tem aqui eu vou pegar um quadro o que que pode gerar de PIB e de CMS para cada um milhão só para te dar uma informação discutir eu acho que esse é o papel da comissão no momento oportuno a gente vai propor numa reunião ordinária a gente quer fazer audiências públicas em cima desses temas dos complexos econômicos para identificar de que forma a Alerj enfrenta esses gargalos por exemplo a reunião nossa de ontem a ideia é que a gente faça uma audiência pública para a gente descobrir o porquê essa é a pergunta da audiência pública porque o Rio de Janeiro tendo 80% da produção de petróleo e gás 75% da cadeia produtiva de petróleo e gás está fora do estado do Rio de Janeiro ou seja o porquê disso quais são os gargalos disso e aí a partir desse fazer coisa que a gente possa identificar de forma bem objetiva para que aí politicamente a Assembleia possa contribuir de alguma forma então assim é um desejo desse presidente que a gente possa avançar nesses complexos porque nesse tempo todo aqui é um consenso do parlamento é o consenso do governo é o consenso da sociedade organizada que são esses são essas as vantagens comparativas do estado do Rio de Janeiro precisam ser adensadas então só para te colocar isso que de repente isso te ajuda também a agilizar o seu debate aí a sua apresentação aqui então a gente faz uma perspectiva de crescimento com os complexos econômicos e o impacto no PIB então pegando aqui tem um cenário pessimista um cenário otimista mas pegando aqui o cenário base a ideia é que a gente tenha em 2028 um crescimento nos complexos o estado fazendo os investimentos também especialmente nas despesas de capital elas teriam um crescimento de 14% e um impacto no PIB fluminense de 12,75 só considerando esses esses complexos esses seis aqui a gente tem um crescimento no PIB e aqui está nominal para cada um milhão de reais de demanda final eu tenho 500 mil 505 mil para ser mais preciso de crescimento do PIB e uma arrecadação de 91 mil reais significa que para cada um bilhão investido a gente tem 91 milhões de acréscimo na arrecadação anual aí os complexos econômicos eu acabei botando na frente mas os complexos econômicos do PED só para a gente firmar economia da saúde e é importante eu salientar aqui que esses complexos eles não foram considerando aquelas premissas que o conceito de complexo como é que a gente chegou ele não foi a gente acordou de manhã e achou que que óleo e gás era bom para o estado não teve uma base científica tudo isso foi desenvolvido com base em evidências o que permite uma base forte e sustentável para que esses complexos possam ser os desenvolvedores então tem saúde economia verde a saúde tem um trabalho também aqui na casa e tem um trabalho da Fiocruz que nós nos pautamos muito aqui discutimos bastante isso agora dia 4 de maio vai ter até uma audiência né Mauro do com o contemporão eu particularmente conversei com o contemporão com o Carlos Gadelha com o Mauro eu e o Bruno enfim então petróleo e gás todo mundo já conhece infraestrutura e logística cultura e turismo e aí a gente faz para cada complexo primeiro tem o econômico petróleo e gás né quais são as cadeiras cadeiras produtivas né upstream midstream e downstream esses setores líderes petróleo e gás fabricação de produtos de refino do petróleo e fabricação de petroquímicos no próximo slide e aí eu queria dar uma uma ênfase a questão petroquímica eu me lembro que assim que cheguei lá na secretaria o pessoal do sindicato da plástico de plástico veio reclamar não porque a gente tem aqui tem problema com a do CMS mas a gente tem um problema grave por isso é que a gente quando apresentou lá no diagnóstico que quem teve oportunidade de ler vale a pena quem não teve leia quem já leu viu isso lá no diagnóstico que a gente fez para o regime está lá no site da fazenda nós apresentamos o que nós denominamos de estrutura produtiva oca e esse caso do plástico é característico a gente tem a indústria petroquímica mas a indústria de plástico está em São Paulo quais foram aonde é que a gente errou que é um pouco de acordo com o que você colocou presidente aonde é que a gente errou o que que e eu não estou dizendo a gente poder público só acho que o poder público tem uma responsabilidade mas a própria indústria aonde é que a gente falhou que permitiu que a indústria de plástico fosse para São Paulo se nós temos aqui o petróleo nós temos a indústria petroquímica aqui então tem uma dissociação e isso tem consequência para a arrecadação do estado então trazer isso de volta assim como a indústria farmacêutica a gente sabe que foi em Goiás e tal mas trazer isso de volta ajuda no reequilíbrio fiscal do estado também porque eu faço o adensamento dessa cadeia então aí a gente tem a matriz a matriz insumo produto também e a gente tem o que é produzido localmente aqui que é utilizado né esse gráfico lá do esquerdo então tem o que nós consumimos os insumos que nós consumimos nessa matriz que são gerados localmente e o que são importados que tem a ver com o que nós falamos aqui sobre a questão de muita coisa da Petrobras que é 70% dos seus seus contratos são fora do estado e no lado direito tem a destinação da produção local para onde vai tá quando a gente fala importado aqui não é de fora do país só para esclarecer é vem de outros estados e também de fora do país e aí no lado direito é o que nós produzimos aqui para onde vai essa aí são pequenos dados mas essa matriz insumo-produto ela também chega a uma conclusão que se eu tirar no curto prazo se eu tirasse os setores associados a esse complexo de petróleo e gás né eu teria uma contração de 21% na economia fulminense para a gente ver o peso que isso tem na economia esse setor que tem na economia se eu tirar isso a economia cai de pronto 20% né aqui tem a origem da produção e a soma aí obviamente que a grande produção é de petróleo e gás os fatores eu acho que isso é importante de todos aí fatores de competitividade desse setor a presença do complexo químico do que de Caxia mais o gás lube né com o PERG dependendo como vai ter os dois lá né depende como o governo federal quer recompor a questão do complexo só vamos ter o gás o potencial de aproveitamento da produção de gás então a ideia é que a gente também possa ter uma fábrica de fertilizantes ali naquela região para aproveitar a gente também está pensando aqui no centro de pesquisa de fertilizantes ali na no fundão onde era a fábrica da Chumbo onde estava o prédio da Chumbo Erger e a alta representatividade que é a característica do Estado em pesquisa e desenvolvimento né tem um dado interessante que a produção de pré-sal do que tem de extração de combustível fóssil é a que menos tem emissão de gases e efeito estufo então desafios e potencialidades do setor a rota 3 né a fraca interação que aí tem aqui tem um pouco das potencialidades o que nós podemos aproveitar a rota 3 é um caso tem alguns desafios um deles é a fraca interação entre o subsistema de geração e aplicação de conhecimento como eu falei antes a gente tem bastante conhecimento pouco aplicado a indústria e potencial e por isso é que eu digo que a Petrobras precisa investir mais aqui ou seja em P&D aqui no Estado e potencial de compras pouco aproveitado né e o pouco encadeamento que é um pouco do que nós falamos aqui da estrutura produtiva ou complexo econômico da economia verde então tem a cadeia produtiva aí né que é a agricultura de baixo carbono energia renovável enfim é como eu te disse cada complexo desse merece um debate próprio e aprofundado numa audiência entendeu então assim eu acho que essa é um norte para essa comissão então acho que a gente vai ter essa oportunidade de discutir isso isso com mais profundidade e a gente a medida que a gente vai avançando nós temos uma oportunidade também aí para a comissão tributária né de como a medida que a gente tem os investimentos como a gente consegue aumentar a arrecadação também do Estado nessa direção então setores líderes estou passando rápido aqui por conta do tempo então tem um mercado de ativos ambientais que vai dar agricultura o que o deputado presidente André Correia está colocando é que ele vai fazer uma audiência pública sobre cada complexo então você poderia no meu entendimento citar os complexos isso porque vai ser oito audiências públicas aqui você já avançou na matriz de todos e aí a gente abre o debate a gente vai poder com a sua presença com a sua com a sua equipe né que é quem eu já felicito pelo belo trabalho o que vai ser o norte dessa comissão né bom enfim eu já citei o coisa vou passar só para dizer a questão da economia verde tem muito mais a ver com o mercado financeiro que nós vamos recriar aqui no Rio de Janeiro com a bolsa de ativos sustentáveis a ideia é que o Rio seja um hub mundial de negociação de ativos sustentáveis né e isso vai permitir o Estado ganhar em muito e uma segunda fase desse ciclo não é só a bolsa seria a atração de fundos de investimentos para isso vamos passar os complexos todos para não não atrasar aqui aí vai para o a gente está disponível para quem quiser também apresentação não é esse eu não me atrevi a trazer para cá está muito bom vamos para a projeção dos dados de aqui nesse está muito bom organiza a cabeça organiza a política então a gente tem uma projeção que se nós enfim num cenário base nós teríamos até 2028 a geração de 1 milhão 151 mil novos empregos adensando esses complexos exatamente o nível de investimento em despesa de capital por parte do Estado níveis adequados e a gente está falando não é nem de um cenário otimista é de um cenário base esse PIB que você está falando é o PIB do Estado do Estado só fazer aqui um registro Ander o PIB do Estado tem sido em média 50% do PIB nacional o PIB nacional nos últimos 25 anos cresceu em média 2.14 por via de consequência do Estado cresceu na ordem de um ponto percentual só a gente vem crescendo abaixo isso significa uma uma desindustrialização do Estado acima da desindustrialização nacional que também é fato e tem um dado interessantíssimo eu já falei isso com a Firjan é sobre a questão de empregos é claro que a tecnologia diminuiu o nível de empregos mas para vocês terem uma ideia que é um dado alarmante e aí é muito perda de indústrias do Estado do Rio de Janeiro hoje o nível de empregos e aí estou falando de empregos formais que é quando a gente consegue coletar mas na indústria quase tudo é emprego formal nós temos hoje metade do número de empregos que nós tínhamos em 1985 ou seja passado quase 40 anos a indústria do Rio de Janeiro emprega metade do que empregava há 40 anos atrás apesar da questão da inovação tecnológica que diminui o número de vagas mas nós teríamos que ter crescido pelo menos para manter então isso é um claro indústria farmacêutica que nós perdemos para Goiás algumas outras indústrias que nós perdemos aqui então aí passando também quando eu falei que o trabalho era grande então o que a gente diz a gente também tem que vender um pouco de que a gente trabalhou né então são 29 especialistas que foram entrevistados 85 participantes de 28 órgãos 89 câmaras 89 participantes nas câmaras de 25 órgãos cronograma de atividade que como eu falei nós desenhamos a base toda temos os dados e base científica para poder desenvolver a partir daí mas nós estamos conversando já fizemos uma primeira fase agora em abril com as oficinas elas vão até maio né com as câmaras técnicas nós chamamos a sociedade governador assinou o decreto também nós estamos convocando e chamando as universidades públicas do estado do Rio de Janeiro para participar do debate com a Assembleia Legislativa com as federações da indústria de comércio da agricultura estamos conversando com a sociedade de uma maneira geral porque esse plano tem que ser a representação do que pensa a sociedade fluminense e não apenas nossa lá da CEPLAG então obviamente que a gente teve base científica para gerar mas de qualquer forma então a gente nosso plano é que até agosto a gente esteja com tudo pronto o planejamento e aí depois nós teremos na própria secretaria o acompanhamento e as medidas com indicadores para que a gente possa acompanhar a execução do plano era isso por final tem aí o QR Code para quem quiser ler as 900 páginas está ali disponível o trabalho que nós fizemos muito obrigado desculpe aí o tempo mas é que é muita coisa mesmo para poder divulgar e já nos colocamos à disposição para a convocação para qualquer complexo a gente poder discutir obrigado agradecer agradecer o secretário Nelson pela intervenção na pessoa dele cumprimentar toda a equipe que com certeza trabalhou muito para que a gente chegasse a esse estágio e eu acho que o grande o grande mérito é justamente consensar os caminhos que devem ter devem ser seguidos eu acho que essas são seis macro tendências dez fatores portadores de futuro oito missões que se desdobram em cinco seis complexos econômicos então acho que é essa esse foco aqui eu acho que nesse sentido cabe essa casa e sobretudo essa comissão e é muito bom esse formato que o momento político as condições políticas permitiram o presidente da casa também obviamente liderou de formação das comissões nós temos aqui o Arthur presidindo a comissão de tributação o Luiz Paulo participa das duas Célia participa das duas também eu sou eu sou vice-presidente dessa comissão então a gente está o Carlos enfim então a gente está integrado eu acho que que a comissão de orçamento com essas comissões convidar quem queira participar a gente vai estabelecer essa pauta de discutir com profundidade cada cada complexo econômico e aí entender de que formas politicamente a gente pode atuar concretamente né gargalos claros que dependam da assembleia e que também através da mobilização política dos diversos partidos aqui da casa porque nós não estamos aqui discutindo questões de governo de oposição ou de situação nós estamos discutindo o estado né o complexo a questão institucional do estado do Rio de Janeiro que entra governador sai governador esse é o caminho que vai ser adotado né então assim o grande desafio nosso é sabendo o caminho é como a gente integrar isso com o curto prazo né a gente vai discutir depois eu vou abrir a palavra para os deputados só fazer uma intervençãozinha rápida a gente vai discutir já na segunda-feira a questão da LDO temos hoje um estado equilibrado com a previsão de um superávit de 2 bi mas a partir do ano que vem nós temos uma previsão de 10 bi né ou seja nós somos aquele cidadão que que está sobrevivendo mas quando ele olha para frente está vindo o trem né o trem está vindo então qual é o desafio nosso de fazer essa integração né PED PPA LDO LOA né partindo de um princípio que estamos em regime de recuperação fiscal que a nossa dívida consolidada líquida já extrapolou o limite da lei de responsabilidade fiscal né ou seja 100% nós estamos com 140% né e aí perpassa uma discussão uma previdência onde você tem quase já o dobro quase de nativos para ativos né três sistemas de previdência só um superavitário dois dependentes então como que a gente consegue 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 fazer isso acontecer e sobreviver né porque na verdade esses três anos nós vamos ter que sobreviver atravessar tempestade esse ano equilibrado e vai depender de muita discussão política também para ver como que nós vamos equilibrar 2024 2025 2026 que é o mandato que a gente que nos foi delegado então vão ser tempos desafiadores né e por último Nelson eu sei que você você é um entusiasta desse tema que eu também sou né minha trajetória política sempre foi muito voltada para o desenvolvimento econômico mas também para a questão ambiental que talvez possa ser um caminho e você já está nessa linha um caminho é tá aí o complexo da economia verde mas que a gente traga a a a contabilidade ambiental a floresta em pé para dentro do 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 orçamento como que a gente a gente pode construir né você está vendo o mundo todo debatendo isso né enfim ontem mesmo estava vendo no valor econômico a União Europeia é pela primeira vez estabelecendo um imposto verde imposto verde que vai começar a valer a partir de 2026 né e de certa forma para países como o nosso e outros que que tem uma pauta de exportação de minério e outras coisas não deixa de ser uma atitude de protecionista deles também né mas eu acho que o que o Rio de Janeiro contabilizar eu quando fui secretário a gente conseguiu estancar a questão de desmatamento a gente tem ainda uma parcela significativa de Mata Atlântica quanto custa isso ficar em pé isso é um ativo isso é um ativo você tem programas de pagamento né ambiental então como que a gente transforma esse ativo em contabilidade pública e que a gente pode avançar nessa linha entendeu então a gente vai ter que sair fora dessa caixinha e vai ter que buscar algumas coisas porque o trem tá vindo pessoal o trem tá vindo apitando e a gente tá aqui né presidente se me permite só pra dar uma informação o nós eh contratamos eh a Universidade Federal do Rio de Janeiro para mensurar e criar o modelo né isso vai ser obviamente lá feito na Secretaria de Fazenda na Contadoria Geral do Estado mas nós estamos discutindo o Rio de Janeiro vai ser o primeiro ente da federação a ter registrado nas suas demonstrações financeiras os ativos e passivos ambientais é o primeiro ente da federação nós estamos saindo na frente inclusive de da própria padronização que o o CPC tem para créditos ambientais é o Conselho Federal de Contabilidade e no mundo hoje tem discussões então a gente tá criando um modelo aqui no Rio de Janeiro a partir da Universidade Federal do do Rio de Janeiro eu acho que nesse aspecto a gente tá tá alinhadíssimo né estamos pensando da mesma forma como vossa excelência colocou que bom então eram eram esses pontos assim essas pílulas que eu diria deixar agradecer e abrir a palavra para os senhores deputados e tomar liberdade com a licença de todos passar para o deputado Luiz Paulo que registrar que tô vendo aqui deputado Tand quietinho ali registrar a presença dele que eu não tinha feito e passar para o deputado Luiz Paulo que foi autor da iniciativa legislativa aí do do PED e depois abrir quem quiser por favor quem quiser se inscreva comigo aqui por favor para as suas intervenções deputado Luiz Paulo obrigado presidente André Siliano é uma honra me chamar desculpe presidente André Correia é uma honra o senhor me perdoe a gente só chama ele de chará mas modéstia tem três mandatos a mais que ele então de vez em quando a gente consegue cometer atos falhos é que eu olhei o futuro ah bom mas cumprimentando meu presidente também Arthur Monteiro queria cumprimentar todas e todos os deputados presentes secretários etc bom primeiro dizer que para mim o que eu ouvi e vi hoje foi uma sinfonia de Gounod eu gosto mais do Gounod do que Beethoven então não vou sair da máxima de sinfonia de Beethoven porque este momento é fruto de um processo histórico no meu entendimento eu estou aqui um pouco antes do deputado André Correia antes não um pouco depois desculpe quatro anos depois e desde que eu aqui cheguei eu tinha preocupação que a gente cumprisse o que está escrito na Constituição Federal Constituição Estadual é que respaldar o nosso orçamento público em planejamento e o planejamento ficou muito esmagado principalmente a partir da Constituição de 88 que previa isso porque todo mundo entrou na fase do fazejamento mais importante é fazer e o planejamento perdeu prestígio tanto é que em diversos governos se extinguiu e depois retornou a Secretaria de Planejamento e o que eu estou falando aqui não é em relação a esse governo em relação a todos os governos todos inclusive o que eu participei diretamente bom e o que que a gente verifica em tempos atuais que a perda do processo de planejamento faz com que principalmente nós do parlamento vivamos sem nenhum rumo eu deputado André Correia tivemos já diversos embates sobre os benefícios fiscais e o que que eu observava por que esse benefício e não o outro o que que orienta tantos projetos de lei de benefício fiscal por que os atacadistas e não os varejistas por que isso e por que não aquilo sem resposta porque o estado não tem direção e volto a dizer não estou falando de um governo estou falando de todos então o que a gente está aqui ouvindo hoje é uma política de estado abraçada por um governo eu sou um deputado de oposição nesse tema eu sou o mais governista de todos os deputados porque se a gente não tiver uma política de estado a gente não vai ter nada eu me dou o trabalho e a obrigação de ler os PPAs historicamente e eu verifico que a maioria dos PPAs não faz nenhum sentido não é concreto a secretária de planejamento pega as intenções das mais diversas secretarias e tenta arrumar aquilo de forma orgânica mas qual é a direção do estado realmente eu não sei não sabia eu vou saber a partir de agosto então eu estou muito satisfeito com o que eu ouvi hoje queria fazer só uma exceção em homenagem ao nosso ex-secretário Sérgio Rui que quando ele era secretário a gente o chamava aqui de Sérgio Rui porque para abrir mão para gastar o governador público era puro de doer mas nunca negamos a capacidade profissional que ele teve porque lá na primeira gestão do governador Sérgio Cabral eu não estava presente evidentemente mas fizeram lá uma imersão no município do interior e o Sérgio Rui contratou uma consultoria que fez um plano estratégico e quando mandou o PPA se referia àquele plano estratégico então eu queria fazer também essa referência o que eu louvei e até pedi uma cópia daquele plano estratégico que o parlamento não tinha ficou só no âmbito do executivo e o que a gente está vendo hoje é o nascimento de um plano estratégico feito por profissionais do Estado que é outro sonho a gente ter um funcionalismo público concursado qualificado e justamente remunerado porque a consultoria vai embora foi embora o legado junto então essa é outra questão que eu queria assinalar presidente e acho que a partir daí chegado usando um famoso filme quando setembro vier a gente vai poder aqui no parlamento discutir se o incentivo fiscal que vai ser dado está dentro da lógica do PEDES a não estar se não estiver dentro da lógica não é a prioridade porque não vai gerar futuros futuros empregos aumentos de renda e até mesmo está integrado está fazendo sinergia com toda a estrutura do plano e os próprios PPAs vão ditar essas políticas públicas futuras e como disse o Nelson a gente pode se a gente ler os projetos que estão lá em tramitação no Congresso Nacional que seja sobre reforma tributária que seja sobre âncora fiscal eles falam em metas intergeracionais aí eu fico olhando aqui eu não consigo falar numa meta de um quadriênio claro então você pode ter metas intergeracionais com revisões periódicas a cada quatro anos quando chega os PPAs às casas legislativas ainda mais a proposta do PEDES quando for encaminhada a assembleia entendo eu uma previsão constitucional tem que ser um projeto de lei porque aí passaremos a ter quatro leis orçamentárias o PEDES o PPA a LDO e a LOA porque um dos graves problemas do nosso regime de recuperação fiscal é que ele se ancora no pagamento da dívida que é uma âncora que vai nos levar com toda a âncora ao fundo e nós não vamos sair de lá porque é impossível os economistas prediletos do Nelson vão todos concordar com uma coisa ninguém tem salvação quando paga de juros das dívidas acima do crescimento do PIB e nós pagamos de juros das dívidas IGPDI mais seis ou IPCA mais quatro e o Brasil cresce a 2.14 e o Estado a um ponto percentual não temos saída nessa questão o senhor falou de futuro se a gente cotejar agora as previsões que o ex-secretário de fazenda mandou para o regime de crescimento do ICMS todos estão aquém das metas enviadas para a casa da LDO estão aquém por quê? Porque em não satisfeito o plano de ancorar na dívida teve os malfadados leis complementares que reduziram as nossas alíquotas de ICMS então o nosso regime de recuperação fiscal foi rasgado por iniciativa da própria União e mesmo rasgado se mantém mesmo juros sob a dívida então essa é uma questão no meu entendimento fundamental e fez muito bem aqui a equipe de colocar aqui uma das âncoras o regime porque quando eu discutia essa questão do planejamento com o triunvirato do regime não aquele triunvirato da supervisão eu sempre dizia às vezes tudo isso está baseado em que visão de futuro nenhuma a visão de futuro do tesouro é receber o dinheiro dos empréstimos então eu estou aqui muito satisfeito faria uma observação na parte de infraestrutura me parece que está subordinada a logística e nós não podemos abrir mão da logística de transportes mas não somente de transporte de passageiros falando de logística do transporte de carga com prioridade para o setor ferroviário essa competitividade a gente já perdeu para o Espírito Santo Minas Gerais e São Paulo principalmente nesse momento histórico que o governador se reúne com o presidente da república e coloca como as três prioridades do estado a F118 mas não a Estrada de Ferro 118 para ligar Porto do Açú a Vitória não tem que perpassar o nosso estado para ligar o Centro Sul ou Noroeste e o Porto do Açú então deputado André Correia eu realmente e cada um de nós seguramente tem uma visão crítica sobre um ponto ou sobre o outro mas o importante é que tem uma concepção geral do estado eu podia dizer assim bom e a perspectiva de produção de fertilizantes mas isso pode avançar no desdobramento das nossas discussões até porque o senhor vai fazer oito audiências públicas seis oito não são seis complexos seis complexos seis audiências públicas que eu pretendo estar presente em todas as seis então queria só dizer que a apresentação me satisfez é claro que a gente precisa aprofundar porque pela primeira vez nos meus 20 anos de mandato a gente vai começar a discutir de fato o futuro muito obrigado obrigado Luz Paulo nosso vice-presidente deputado Carlos Macedo depois deputado Arthur senhor presidente André Correia demais deputados à mesa secretário senhoras deputadas Célia Jordão e todos presentes bom nós vamos ter as audiências públicas que debateremos as lacunas que ficam nessa apresentação meritosa né eu me aproprio aqui sem mencionar a expressão ou tudo que falou o deputado Luiz Paulo e vou pegar uma palavra da moda com essa apresentação do arcabouço do planejamento estratégico para o nosso estado para o desenvolvimento do nosso estado e cada aspecto alguns foram mencionados aqui pelo deputado Luiz Paulo serão debatidos aprofundados e esclarecidos no decorrer das audiências parabenizar a secretaria de planejamento e toda a sua equipe enquanto o secretário fazia a sua explanação a gente perguntava eu me perguntava a mim mesmo que uma coisa é é essa apresentação outra questão é o mundo real é como você aplica essas questões ele falou também da formação de uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento desse trabalho é é surpreendente histórico a gente vê o governo do estado apresentando um planejamento que normalmente ocorre nas empresas de iniciativa privada no entanto eu tenho constrangimento sem desmerecer a capacidade profissional desta equipe que compõe a secretaria de planejamento é que todos os aspectos aqui apresentados eu tenho certeza que não são surpreendentes para 95% se não para 100% de todos aqui eu duvido que o seja há muito tempo nós sabemos os caminhos nos debates de estado de município nos debates internacionais os caminhos a serem seguidos os desafios que nós precisamos enfrentar no futuro e com relação ao tempo que a gente vive nós não vivemos mais como na década de 80 onde você fazia um planejamento estimado sobretudo na iniciativa privada para os próximos 5 anos com muito otimismo para os próximos 10 anos hoje tudo fica retrógrado muito rápido o que você consegue implantar hoje quando você e isso não é uma mensagem de desesperança pelo contrário hoje nós temos um esqueleto hoje nós temos um plano muito bem elaborado uma noção uma compreensão e um compromisso do estado do governo Cláudio Castro e sua equipe de implantação precisamos ser céleres eu acho que o presidente André Correia mencionou um pouco isso as coisas que nós precisamos correr mas sem desmerecer hoje a gente está diante desse fato histórico mas nada novo debaixo do sol do que entendemos que já é um desafio da sociedade da organização política social do estado e do mundo e a gente tem que ser competente eu tenho certeza que a equipe o será e o mais breve possível porque nos tempos digitais é muito difícil você prever o mundo daqui a um ano daqui a cinco anos sobretudo daqui como o objetivo que foi apresentado aqui pelo secretário de prever o estado do Rio de Janeiro para os próximos trinta anos ou quarenta anos acho difícil é um desafio mas estamos no caminho certo porque temos os trilhos e temos o esqueleto para a construção de uma gestão mais aproveitável obrigado presidente obrigado Carlos com a palavra o Arthur é muito boa tarde a todos eu quero dar os parabéns ao secretário Nestor e a toda a equipe da CEPLAG cumprimentar todos os secretários nosso presidente da Correia nosso deputado Carlos Macedo deputado a senhora Jordão deputado Tande e parabenizar aqui o nosso deputado Luiz Paulo por essa grande iniciativa e o falar depois do deputado Luiz Paulo o Carlos Macedo é até difícil ele deu aqui com a exposição do secretário Nestor o deputado Luiz Paulo ele sintetizou muito eu estava até anotando algumas coisas aqui na verdade o Estado é quando se quando se cria uma empresa é uma sociedade empresária nova você tem despesa e tem receita e você começa as atividades dela e o Estado fazendo uma analogia esse plano aqui é na verdade é para trazer o equilíbrio entre a receita e a despesa e quantas vezes nós já escutamos já que o orçamento público é uma peça de ficção né é como o deputado falou a gente não está falando de nenhum governo está falando é do poder público em geral e fico muito feliz é da secretaria a CEPLAG é estar desenvolvendo isso porque é colocar ritmo né é colocar é o gasto público a receita a despesa com previsibilidade é quando se tem previsibilidade é você consegue desenvolver políticas públicas de melhor qualidade né você consegue investir né é os impostos as taxas né o que a sociedade dá para o setor público em benefício dela mesmo e um ponto que é me chamou atenção aqui e talvez eu não sei se vai ser nesse momento ou nas outras audiências públicas é sobre a questão da centralidade do trabalho eu sou da Baixada Fluminense sou de Duque de Caxias e como o secretário muito bem falou eu queria entender um pouco melhor como é que o PEDES vai ajudar a diminuir essa centralidade né isso é é é uma coisa muito importante porque quando fala em desigualdade social normalmente a Baixada Fluminense ela sofre mais com isso e é função do poder público do Estado e eu tenho certeza que esse plano aqui tem várias metas mas uma meta é essa levar igualdade social levar qualidade de vida levar saúde para toda população do Estado do Rio de Janeiro essa é uma é um é um ponto né é um outro ponto que eu que eu anotei também aqui como é que esse plano PEDES vai ajudar secretário é abrir espaço fiscal né para investimento público é com os gargalos que o regime da recuperação fiscal ele coloca como o deputado Luiz Paulo falou é uma âncora né em toda âncora ela é a tendência ela é esgotar né levar para o fundo então assim eu tenho certeza que é esse plano vai tratar disso como de outras coisas eu queria só entender um pouquinho melhor porque como o deputado Carlos Macedo falou o que a população precisa é na verdade Fred né é é o efeito prático né o poder público ele não não existe é pra si próprio ele existe para dar qualidade de vida à nossa população eu quero parabenizar mais uma vez e o deputado Luiz Paulo por essa grande iniciativa obrigado Arthur sua palavra a Célia Jordão e depois o Fred boa tarde presidente André Correia em seu nome saúdo todos os deputados aqui presentes saudar aqui o nosso querido secretário Nelson Rocha que fez um excelente trabalho também à frente da fazenda e agora no planejamento nos apresentando esse esse PED que é o programa nosso plano estratégia de desenvolvimento econômico dizer aqui o nobre deputado Luiz Paulo que é o nosso professor que ele roubou parte aqui da minha fala porque eu ia dizer que ele de fato é um governista apesar de falar que é oposição porque sempre através dos seus trabalhos traz grandes contribuições ao estado preocupado justamente nessa organização e no equilíbrio fiscal do estado do Rio de Janeiro que vai proporcionar justamente grandes investimentos em todas as áreas desses complexos que foram consolidados através de um brilhante trabalho de colaboração dessa casa legislativa capitaneada não é pela assessoria fiscal da casa que representada pelo doutor Mauro Osório e dizer que de fato também me sinto muito contemplada porque costumo dizer que potencial sem direção de nada vale e essa direção ela vem justamente através de um planejamento estratégico nós não tivemos acesso às 900 páginas não é que tenho certeza que traz detalhamento de tudo aquilo que o senhor nos apresentou e nas diversas políticas públicas nas áreas de saúde educação habitação infraestrutura não é logística detalhando porque eu pede na realidade eu entendi como um grande guarda-chuva que vai direcionar as políticas setoriais não é do estado então vou acessar com certeza não é o QR Code para ter essa leitura cuidadosa aproveitar também a oportunidade o deputado André Correia e fazer um convite a todos os deputados porque no dia 4 de maio por iniciativa minha eu apresentei na comissão de economia indústria e comércio da qual sou membro efetivo justamente a sugestão de uma audiência pública para estar debatendo o complexo industrial da saúde no estado do Rio de Janeiro também focando muito nessa questão do desenvolvimento econômico e social porque venho de uma atuação dentro de executivo secretária que fui de assistência social e tenho plena convicção de que é através do desenvolvimento econômico da geração de emprego e renda que você vai levar as famílias mais vulneráveis a autonomia necessária que elas tanto precisam e também investimentos na ciência, tecnologia e educação o que o doutor Luiz Paulo aqui o nosso nobre deputado falou é fato as ferrovias elas são muito importantes segunda-feira agora eu estive em Brasília entreguei inclusive nas mãos do presidente em exercício Geraldo Alckmin a questão da recuperação de um trecho que é importante para o sul fluminense ligando o porto seco de Varginha até o porto de Angra dos Reis o primeiro trecho dela já está em obra que vai de Varginha Lavras o segundo trecho ele é operacional que vai de Lavras a Barra Mansa faltando um pequeno trecho então eu deixo também aí essa solicitação para que o senhor possa trabalhar nesse sentido já entreguei essa solicitação para o vice-presidente Geraldo Alckmin mas é importante a atuação do governo abraçando também essa situação como sendo necessária para o desenvolvimento do sul fluminense então essa é uma questão fundamental assim como também deixei nas mãos dele o trabalho que foi desenvolvido pela assessoria fiscal no que diz respeito ao complexo de óleo e gás e também no complexo industrial da saúde e apresentando junto com o cluster tecnológico naval que foi quem desenvolveu um plano de retomada da indústria naval aqui no estado do Rio de Janeiro solicitando do governo federal ações específicas que são de competência da União para que essa indústria também ela se fortaleça e gere empregos aqui no nosso estado novamente no nosso estado ontem passou aqui na sessão ordinária a questão da reciclagem naval que é uma das atividades decorrentes também da economia do mar a economia do mar fico muito feliz por vê-la como também entendimento do governo como um dos complexos de desenvolvimento econômico uma lei que foi que assino junto com o deputado Luiz Paulo iniciativa aqui também dessa casa dando mais uma dessas contribuições e também tem um pleno entendimento de que os investimentos eles se dão a partir de um equilíbrio político e jurídico do estado e esse equilíbrio eu vejo com bons olhos porque há esse equilíbrio essa casa ela vem sendo protagonista de ações que permitem uma governança que permitem essa governança ao governador Cláudio Castro essa plena governança e tenho certeza que o presidente da casa ele vai conduzir nesses próximos quatro anos nesses próximos dois anos em que ele está à frente da Alerje garantindo também a permanência desse equilíbrio e dessa harmonia para que o estado do Rio de Janeiro possa continuar avançando eram essas as minhas palavras presidente pode pedir uma parte curtinho por favor com certeza você manda eu pedi eu as presidentes mais rápido eu só abriu falando sobre a questão da ferrovia de barramança etc é para dizer ao nosso secretário de planejamento que o primeiro secretário de transporte da gestão atual ele preparou um plano diretor ferroviário em nove etapas de quais sete foram cumpridas o Delmo Pinho é o Delmo Pinho eu apresentei justamente o trabalho do Delmo para o Alckmin é importante que ele também tivesse esse documento na mão é só isso a parte que eu entreguei posso lhe repassar isso aí com certeza ótimo obrigado Célia deputado Fred Pacheco para encerrar boa tarde presidente boa tarde a todos os deputados todas as deputadas os nobres amigos Nelson boa tarde a todos eu queria fazer alguns apontamentos que eu acho que é importante eu sou Nelson um entusiasta do planejamento eu vim do setor privado muitas pessoas ainda confundem os pachecos sou irmão gêmeo do Márcio Pacheco foi deputado nesta casa colega do nosso amigo querido presidente André Correia durante muito tempo meu irmão foi deputado durante três mandatos e diferentemente dele eu vim do setor privado e trabalhei muitos anos na área de planejamento gestão de projetos então eu sou de fato um entusiasta quando eu percebo que o planejamento ele pode ser de fato um caminho de construção e de realização eu acho que de fato é a grande salvaguarda que nós temos para fazer de fato um bom trabalho e comum das palavras do deputado e professor Luiz Paulo que o grande problema do planejamento é quando a gente não consegue executar ou a gente não consegue ter de fato aquilo que a gente chama de entre aspas o fazimento o planejamento é incrível agora a realização dele é o grande desafio e o papel aceita tudo e a gente sabe disso isso é muito importante agora é importante também se definir metas claras objetivas e a grande preocupação e eu vi que isso está presente no PED nesse plano estratégico de desenvolvimento econômico e social que é a revisão constante de metas porque a gente encontra desafios há demandas há obstáculos que só no mundo real que a gente consegue perceber a nossa importante capacidade de fazer essa revisão e em micrometas e não metas estendidas se a gente vai fazer uma nova reavaliação de 4 em 4 anos isso já se desfaz um planejamento desse tamanho a gente tem que fazer isso por mês todo mês tem que sentar tem que fazer feedback todo mês você tem que avaliar como é que está o cenário agora o cenário ele muda ele é extremamente mutável ainda mais no governo no tamanho numa empresa do tamanho do Rio de Janeiro e aí eu faço faço essa essa comparação essa analogia então é importante se ter aqui o que a gente chama de responsabilidade fiscal porque atrelado a recuperação fiscal e aí a gente tem essas duas palavras uma atrelada a outra e ter essa capacidade de estar com esse sinal amarelo ligado constantemente entendendo que é importante ter responsabilidade fiscal todos já sabemos a preocupação com a redução do SMS dos combustíveis que isso é uma questão que precisa ser apontada há divergências sobre o tema há questões que são apresentadas onde a gente precisa ter uma atenção mais especial ainda sobre esse tema porque se a gente não recuperar este este problema que nos está sendo apresentado em um olhar com carinho a gente vai ter um enfim num ambiente muito próximo um desastre e ninguém quer esse desastre nós estamos aqui sou da base do governo diferentemente do meu amigo e querido professor Luiz Paulo sou da base do governo e quero mas eu tenho certeza que nesse aspecto Luiz Paulo comunga do que eu estou dizendo quer dizer todo mundo quer que dê certo ninguém aqui quer que dê errado então a gente também tem que ter atenção eu como como base do governo preciso dizer o seguinte a gente tem que olhar para isso não pode deixar solto porque senão a gente vai ter um governo com problemas então a gente tem que e eu como membro efetivo da comissão de tributação vou exercer esse esforço aplicação dos recursos da CEDAI de maneira responsável isso é importante a gente ter atenção para isso acho que foi um golaço do governo Cláudio a gente sabe só que agora tem que saber que se não usar direito a gente tem problema mas eu tenho certeza que o governo está com a atenção voltada para essa questão obras de infraestrutura as obras de infraestrutura a gente já tem algumas sinalizações de que alguns já tenha isso eu não estou falando eu estou falando de notícias que a gente está recebendo de prefeitos que estão reclamando de algumas obras que foram iniciadas e que a gente já pode ter problema na entrega desses dessas obras precisamos ter atenção para esse contexto mais uma vez a gente não pode deixar que o planejamento que foi iniciado anteriormente ele simplesmente não seja cumprido porque foi uma meta estabelecida então a gente vai ter que priorizar como é que eu faço isso eu tenho que ter cuidado com a priorização e com urgência porque não adianta eu abrir milhões de frentes e não conseguir atingir todos os milhões mas também ao mesmo tempo é o que eu volto a falar de responsabilidade responsabilidade também é saber dizer não responsabilidade é também dizer olha eu não consigo eu não consigo atingir tudo que eu porque eu estou revendo a meta e quando eu faço uma revisão de metas eu preciso ser transparente e dizer logo se eu não consigo cumprir por que eu não cumpro enfim e dar uma solução pragmática objetivo e responsável então cuidado com as obras iniciadas acho que as comissões de orçamento e tributação da LERJ precisam ter atenção a isso também e a gente precisa levar ao poder executivo essa nossa preocupação e dizer olha nós estamos juntos para encontrar as melhores soluções para que de fato a população do Rio de Janeiro seja atendida da melhor forma possível e que eu já falei da priorização responsável e consciente e uma questão que eu acho que é importante secretário que eu acho que e aí eu vou vou advogar aqui por uma causa que é uma causa muito importante eu sou presidente da comissão da pessoa com deficiência na LERJ e tenho recebido muito na pauta as questões que envolvem a redução de SMS para os automóveis zero quilômetro que o Rio de Janeiro ainda não está compatível com a questão que foi já aprovada em 2021 no âmbito federal do ISMS então eu queria depois trazer isso à pauta conversar ver como é que a gente pode traçar talvez um plano melhor para este contexto avaliar ver como é que está o cenário como é que não está isso tem sido uma reclamação recorrente principalmente das pessoas com deficiência que chegam nas concessionárias e descobrem o Rio de Janeiro não está adequado ainda as normas enfim acho que é mergulhar um pouco nesta questão e depois trazer à tona não é nesta pauta evidentemente mas eu queria aproveitar o ensejo e o momento da discussão e dizer mais uma vez eu sou entusiasta do planejamento acho que a gente está no caminho certo o governo Cláudio tem feito esse trabalho só o fato de a gente estar discutindo isto aqui e estar de maneira responsável e de forma muito transparente com o secretário acho que nós estamos de fato fazendo algo que nunca foi feito por isso o governador fez mais lançou o PED no Palácio Guanabara exato isso é muito importante minha gente quando você faz um projeto desse você estimula o compromisso porque não é fácil você estabelecer um plano desse e depois dizer que não cumpriu quer dizer quem coloca o planejamento da transparência que o secretário está colocando ele está se responsabilizando e está colocando o nome está assinando embaixo então acho que é esse esse é o nosso esforço esse precisa ser o esforço da Lerge esse precisa ser o esforço e tem sido o esforço do governador Cláudio e dos secretários e pode e tenho certeza que eles vão contar conosco e com as comissões de tributação e orçamento e as demais para que de fato todas as metas sejam atingidas e que a população do Rio de Janeiro seja cada vez mais atendida que é esse é o nosso desejo essa é a nossa luta e é para isso que nós estamos aqui muito obrigado bom agradeço a todos aí pessoal da comissão a Ada o Montesi o Ebert e declaro encerrado muito obrigado Nelson foi muito produtivo bom dia boa tarde a todos a gente